Vai fazer o concurso 02 da PBH voltado para a Secretaria de Planejamento? Ainda tá meio perdido ou perdida, a prova é em dezembro, mas você sabe que tem muito conteúdo pra ver, sabe que tem conteúdo que tá difícil de achar questões, alguns de vocês me pediram e hoje eu trouxe um material que vai auxiliar vocês. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos e hoje eu quero falar com você que vai fazer esse concurso 02 da PBH. São diversos os cargos. Aqui no cargo de agente executivo governamental nós temos 10 questões de legislação municipal. Quando a gente passa para técnico de serviço público, nós também temos 10 questões de legislação municipal. Quando a gente pensa no analista de planejamento e gestão governamental ou então no analista de políticas públicas, nós também temos 10 questões de legislação municipal. Eu vim aqui há pouco tempo e te mostrei. Nós tivemos mudança, houve retificação e é muito importante que você esteja sempre atento e atenta às retificações que acontecem. Todas as legislações foram reformuladas. Agora o que será cobrado de você para qualquer um desses cargos? Legislação municipal pela lei 7.169, que é o Estatuto de Servidor Público do município de BH. Nós temos ainda a lei orgânica do município. Não ela toda, mas agora algumas partes que estão sinalizadas aqui no seu edital. Temos também uma lei que não estava sendo cobrada anteriormente e agora está, que é a 11.065, que vai tratar da organização administrativa da PBH. Não é uma lei difícil de você estudar, mas infelizmente é uma lei que você não vai encontrar questões. Então nós vamos ter problemas. Tem aqui ainda uma parte que fala sobre transparência e acesso à informação pela lei de acesso à informação. E aqui eu já deixo a dica que você pode, inclusive, utilizar questões voltadas para a LAI, a lei de acesso à informação. Sim, é uma lei federal, mas você vai utilizar a simetria dela para conseguir responder as questões, tendo em vista que dessa legislação aqui, provavelmente você também não vai encontrar questões, na verdade, dessa cartilha. E por fim, mas não menos importante, temos o Código de Ética aqui do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal. Também é uma outra legislação municipal por meio do Decreto 14.635. Hoje nós falamos de quatro legislações e uma cartilha. São cinco assuntos diferentes que você tem que dominar em legislação municipal. Vão cair duas questões por cada? Não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, mais questões tanto do Estatuto do Servidor quanto da Lei Orgânica e os outros serem exploradas de uma de cada ou às vezes nem ser explorado. Por isso é muito importante, principalmente quando a gente tem essas matérias que são menores, a gente conseguir garantir os pontinhos. Nós estamos falando de dez questões com apenas cinco documentos. Então vale super a pena você se esforçar para conseguir estudar. E aí algumas pessoas começaram a me mandar no privado a partir do último vídeo que eu fiz que gostariam de indicação de material, porque sim, toda vez que a gente fala de legislação municipal para qualquer concurso é um problema, porque a gente nunca acha questões suficientes. Em razão da legislação ser muito voltada para um órgão e às vezes até mesmo para um só cargo. E aí quase não cai em prova. Então pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui um material de indicação de um parceiro meu de longa data, vocês já conhecem, que é o João. Inclusive ele também elaborou questões para o concurso da SMPU, que é um outro concurso da PBH. Ele também elaborou questões para a DPE, ele elaborou questões para o TJ. Então o João já vem trabalhando há algum tempo com a elaboração de questões. E é o meu parceiro que inclusive eu tenho resultados muito positivos. Pessoal que sempre me dá retorno, me dá feedback, que gostou do material. Esse material aqui, ele tem 38 questões. Você vai ter 20 questões só do Estatuto de Servidor do Município de BH. Por que disso? Chance muito alta de ser cobrado. Em vários pontos, em vários aspectos. Por isso é importante que você entenda melhor como é que isso pode se mostrar na sua prova. Temos ainda 9 questões da Lei Orgânica do Município. Temos 4 questões da 11.065 e 5 questões do Decreto 14.635. Como vocês podem perceber, tem legislações, essa parte da Organização Administrativa de BH e do Código de Ética, que tem menos questões. Por que? Tem coisas que são tão específicas, tanto detalhezinho, que não faz sentido se cobrar numa prova de concurso. Além do mais, nós estamos falando de legislação municipal, com chance muito alta de serem cobradas as mesmas questões para todos os cargos. Ou pelo menos as mesmas questões para o nível médio e as mesmas questões para nível superior. A banca não tem muito para onde mexer, não tem muito para onde inventar. E não vai fugir basicamente do que está na lei. Ela pode até cobrar de uma forma diferente, por ser a FGV, mas ela não vai fugir muito do que está ali previsto na lei. Por isso é muito importante praticar. Então estou trazendo para vocês a sindicação, como vocês me pediram, de um material de 38 questões. Aqui são questões inéditas, formuladas aqui, pensando já no perfil da FGV. Vocês vão perceber aqui embaixo, olha, que tem a informação, né? Realmente já é um enunciado um pouco maior, alternativas um pouco maiores. E aí você vai conseguir identificar qual que é a certa e depois vai ter o gabarito. Lembrando que é gabarito remissivo. Então aqui é a letra, né? Essa é a letra A, a letra B, a letra C. E onde é que você vai encontrar? É no artigo 4º da lei, é no parágrafo tal do artigo tal, para você conseguir se localizar. E toda vez que você errar ou chutar, você voltar lá na legislação para entender melhor. Assim como eu estou mostrando esse, tem também da 11.065, vocês vão perceber. Então tem de todas aqui, igual eu mostrei lá em cima. Passa rapidinho só para você ver aqui a amostra do que nós temos. Então aqui você sempre vai ter, assim que acabarem as questões da legislação, o gabarito remissivo embaixo. Basicamente é isso. É um material bem direcionadinho mesmo para a legislação municipal desse edital 02. E eu vou deixar para vocês aqui embaixo a possibilidade de efetuar a compra, caso seja do seu interesse, por meio do link. Você pode fazer duas parcelas de R$13,00 ou pode fazer apenas uma parcela valor único de R$25,00. Assim que você efetua a compra, você já consegue entrar no login lá na plataforma, já consegue baixar, pode imprimir, pode fazer por lá. Isso fica a seu critério. Então estou trazendo aqui para vocês mais uma indicação. Como vocês me pediram, indicação sobre questões da legislação municipal de BH, estou trazendo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Esse link vai ficar aqui na legenda e também nos comentários. É só clicar e você vai abrir a página aqui para poder fazer, efetuar a compra, se for o seu interesse. Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo naquele grupo do concurso da PBH, que eu sei que você tem. Se você gostou, deixa seu like.